Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores BJs estão aqui Do outro lado Se não, porque nós Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim Passa de mim Passa de mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de 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 mim Música